Olá galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, esses dias foi eu que tava fazendo feijão, né? Preparando feijão ali no fogão e a lenha. Hoje é o David que tá preparando uma comida indígena. Do jeito que ele gosta. Olha ele lá, ó. Ele tá juntando as lenhas. Tá juntando as lenhas pra poder colocar aqui, né? Pra poder ter mais fogo. Tem gente que compra carvão, né? Mas nós tem um monte... Desde quando nós mudamos pra essa casa aqui, tinha muito... Entulho naquele canto ali, ó. Aí a gente pega, tá tudo sequinho, né? Já aproveita pra pôr aqui no fogãozinho e queimar. É bom que fica limpo o quintal, né? Achou alguma lenha aí? Ah, tá legal. Vai trazendo aí então pra preparar... Como é que é o nome? Brejere é o nome dessa comida? Brejere? 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 Ah, é, né? Brejere não, gente. É Brejere o nome da comida dele que ele tá fazendo. É Mocotó Brejere. Eu comei a comida que ele faz lá. Danei que fazia muito no Amazonas. Agora ele tá fazendo aqui. Mas como é que é essa comida? Vai passar receita pro pessoal. Hã? É. O que que vai, Neilo? Vai o Mocotó mesmo. Deixa eu chegar mais perto. Vai o Mocotó? Vai... Um monte de verdura. Ah, vai o Mocotó. Um monte de verdura. Que verdura. Ele falava um por um, senão o povo não sabe. Vai o Mocotó. Repolho. Cenoura, repolho. Batata. O que você quiser pôr, pode pôr, gente. Pra fazer o brejere, o Mocotó Brejere. Aí fica o caldo, ó. Aí fica aquele caldo. Um caldo assim que dá pra mais de 50 pessoas tomar. É uma sopa, né? É tipo uma sopa que ele tá falando. Olha lá, ó. Chega tá subitando na panela. A fumaça tá cobrindo. E ele tá ali cortando mais madeira pra fazer mais lenha. Porque vai demorar pra cozinhar. Porque aqui ele tá cozinhando. Não tem pressão. Ele tá cozinhando ele ali naturalmente sem pressão, entendeu? Então vai demorar um pouco. Mas estamos aí na luta. Ih, tá derramando. Davi, você encheu demais a panela. A panela é pequena, macho. Gente, ó lá, derramou. Ó a fumaça não subiu. Gente, gente. Mas a panela que tem é essa daí, né? Não tem uma panela grandona. Nós tem que tá ajeitando uma panela grande, sabia? Olha, de ouro. Deixa eu ver isso aí. Um metal muito bom. É um metal. Uma torneira. Olha, uma torneira, uma metal. Acho que é antigo, né, gente? Muito antigo. Ó. Aí, tem gente que gosta de colecionar, né? Isso aqui era de colocar a bebida. Ah, de fazer aqueles tamborzinhos pra colocar a bebida. Aí o povo virava isso aqui, ó. Virava ele pra cá. E a bebida saía por aqui, ó. É isso mesmo. É isso que bombava. Olha aí, achou outra parte. Ah, isso aqui vem aqui. Não, isso aqui vinha lá dentro e bombava a bebida pra... Pois é, mas a torneira vem aonde? A torneira vem aqui no... No barril. Isso aqui é no barrilzinho. Ah, tá. A torneira vinha por aqui, aí bombava lá e saía aqui no piquinho dela aqui. Exatamente. Passava dentro desse cano aqui, ó. Dentro desse cano. Interessante. Aí o povo bebia os cachaceiros de plantão. Guarda ele. Deve ser top. Essa torneira. Essa torneira tá boa. Pois é, guarda ela. Vai ter alguma utilidade. Pois é, gente. Então, é isso. O mocotó tá ali. Aí você coloca batata, cenoura, repolho. Couve também, pode? Pode. Couve, cebola. O que vocês quiserem. Põe lá. Deixa engrossar o caldo. Aí vai ferver, 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 ferver. Até a carne ficar bem macia. É carne aquilo? Não, rendem, né? Ah, é o mocotó, gente. É o famoso rendem aqui no Goiás. Aí vocês deixam cozinhar bem cozido. Aí vocês vão... Descem a panela e comecem a comer. Comer o tanto que vocês quiserem. Tá bom? Então, é isso aí, ó. Tá fervendo aí. Deixem nos comentários vocês aí que conhecem o mocotó. Que já comeu algum tipo de rendem. Tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau. Obrigada a todos. David. Oi. Fica perto da sua receita. O fogo... O fogo... Baixa aí perto da sua receita. Baixa aí, que eu vou tirar uma foto de sua pra ficar na capa. Olha aí, gente. Ele tá pertinho lá da panela dele. E aqui o sol é quente. E nós chegou tarde, que nós estávamos lá trabalhando. Lá no lote, entendeu? Aí nós chegamos tarde e nós estamos preparando aqui ainda. É que eu não paro. Quando eu faço uma coisa, eu faço muitas coisas. O boné seu tá tampando tudo, tá tudo truvo. Não dá pra ver seu rosto. Uau. Ah, e agora deu. Mas porque o sol iluminou. Um homem tão lindo que você não pode ficar escondido debaixo de um boné. Então é isso. Dá tchau pro povo. Tchau, galerinha. Obrigado. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.